Agora eu estou com um novo propósito, estou inclusive com o bonezinho da Associação de Cannabis e Cânimo Industrial, que é uma bandeira que eu abracei em todas as frentes, na área da saúde, a cannabis medicinal, na área econômica, que é o cânimo industrial, que é uma coisa que o Brasil pode gerar muito imposto, pode gerar muita receita e essa receita pode ser revertida para a saúde, para a educação, e a parte social também, que é o que o Ale falou, que existe ainda um problema muito grande, que é esse encarceramento em massa da população pobre, preta, mais vulnerável. 70% da cadeia é preta? Pois é. E assim, tem um número alarmante, que hoje você não tem definido qual é uma quantidade mínima que define o que é o traficante e o que é o usuário. Fica muito na mão de quem está fazendo a abordagem policial ali. Então, hoje, se fosse definido em 25 gramas o porte, 30% da população carcerária seria liberada. Você vê, 30%. Nossa! Então, assim, a pessoa entra às vezes lá com o porte. É um absurdo esse dado. E as pessoas têm que saber disso, até para entender, porque muitas vezes as pessoas são encarceradas por uma quantidade mínima e vai lá conviver com assaltante, assassino, estuprador, psicopatas mesmo, e ali vira uma escola mesmo do crime. E a gente vive nessa hipocrisia da nossa sociedade. Ah, o moleque é preso com uma paranga e R$10 no bolso. Ah, esse dinheiro é da droga, a paranga estava vendendo, preso. Exatamente, preso. Viu, Tietchan? Cuidado. Enquanto isso, o álcool sendo liberado, morrendo gente no trânsito. A galera querendo uma arma. Querendo uma arma, marginal, álcool, arma, violência doméstica, o álcool aumentando muito, violência doméstica, estupro de vulneráveis, sim. Então, assim, a gente tem que combater. Então, essa é a minha nova bandeira. Estou com a associação, a associação está fazendo um trabalho maravilhoso, junto com outras associações, meu parceiro da Canab, Leandro. Então, assim, estamos juntos.